pode ir pode ir boa tarde pessoal Beleza eu tô lá e por mais um vídeo e se inscreva no canal que não é inscrito e olha para mais um vídeo pessoal rapaziada mas a gente é concluído como que vamos e mais uma semana né pessoal hoje é sexta mantão vai passar aqui ó o luxo você é louco rapaziada hoje eu trampei mano você tá maluco feio eu peguei demais 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 né hoje foi pancma semana que vem semana de carnaval então eu vou trampar do mesmo jeito não vai mudar nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí o cara lá viu minha motoca mano mas a parte de trás aqui ficou suja mano E aí o que é agora na hora que eu tava saindo e aí me quebra né E aí o que é a luva tá toda molhada E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu tô fazendo até a curva devagar aqui mano E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.